Grande abraço para você que está conferindo mais um vídeo aqui no canal do Fabio Fidelix Vamos falar desse pacotão de renovações da ESPN Como sempre, todo ano a ESPN divulga e anuncia esse pacotão de profissionais, narradores, comentaristas, apresentadores que renovam seus contratos No ano passado nós tivemos muitas demissões, não só na ESPN, como em várias emissoras, vários canais esportivos Mas legal, né? Falar de renovações E também vou falar do acidente que sofreu o Mauro Naves, né? Mas está tudo bem, né? O próprio Mauro Naves já foi às redes sociais, informou que deve voltar na próxima semana Mas eu vou explicar os detalhes para você sempre contando com a sua colaboração E é muito fácil fazendo sua inscrição no canal e inscrever-se, deixando também o seu like nos vídeos Porque quanto mais likes, mais o vídeo é recomendado, tá certo? Bom, vamos começar então com o Mauro Naves, profissional experiente do jornalismo esportivo brasileiro Mais de 30 anos de Globo, há vários anos na ESPN Foi repórter, né? Durante muito tempo na Rede Globo Hoje ele é um comentarista dos canais ESPN O que acontece, informação do Flávio Rico do portal R7 É que o Mauro Naves está construindo uma casa em Alagoas E aí ele estava lá na construção, nas obras e tal E acabou sofrendo um acidente Teve uma queda e feriu o seu rosto E, pelas informações do Flávio Rico, ele passou por várias cirurgias, inclusive cirurgias plásticas Então, para você ter uma ideia de que não foi uma coisa simples, né? Foi um acidente grave aí com o Mauro Naves Mas ele foi às redes sociais e já informou aí, tranquilizou os seus fãs, os seus admiradores Não só do Mauro Naves, como dos canais ESPN Quem acompanha o trabalho do Mauro Naves nos programas esportivos da emissora Ele deve voltar na semana que vem Tá? Então, essa informação do Mauro Naves E fica aqui a torcida, né? Do canal do Fábio Fidelix Acho que todo mundo está acompanhando o vídeo Uma ótima recuperação aí ao Mauro Bom, falando então do pacotão de renovações Eu começo com a apresentadora Marcela Rafael Exatamente Ela que está desde 2011 nos canais ESPN Já foi repórter Já participou de produção, de edição E, nos últimos anos, vem se destacando muito Apresentando programas esportivos Inclusive os debates mais importantes do canal E hoje ela é apresentadora do Sport Center 3ª edição Fazendo muito sucesso Então, uma importante renovação, na minha opinião Da Marcela Rafael na ESPN Quero saber sua opinião Pode deixar o seu comentário sobre o trabalho da Marcela Mais uma renovação Agora uma narradora dos canais ESPN A Camila Garcia Ela que é especializada em narrar futebol feminino Olha só que legal, né? Uma especialista em narrar jogos de futebol feminino Mais uma renovação da ESPN Outro narrador que eu acho muito bom É o Maurício Bonato Maurício Bonato Eu já ouvi várias narrações dele Ele que narra futebol Narra tênis Narra boxe E hoje é muito importante para o narrador esportivo Essa versatilidade Porque a gente está vendo aí, né? Os narradores que narram só futebol Ah, só narra futebol Estão perdendo espaço nas emissoras de televisão A gente vê E ao contrário, né? Quem narra várias modalidades esportivas Está ganhando mais espaço Está se projetando nas emissoras Mas é o caso do EV, né? Do Everaldo Marques Que já foi da ESPN Na Rede Globo Está se destacando Hoje podemos dizer que ele está ali Praticamente com uma segunda opção O número 2 da Rede Globo Ele ali, o Guga Vilani e tal Existe uma disputa, né? Entre aspas Entre os dois Para saber quem é o número 2 Mas pelas escalas A gente está vendo aí O prestígio que está tendo O Everaldo Marques Bom, mais um nome O Thiago Simões Ele que é comentarista Futebol internacional A sua especialidade E também Hockey no gelo Olha só que bacana Então renovou seu contrato Com a emissora O Thiago Simões E também Dois especialistas No tênis Dadá Vieira E Fernando Roese Dois comentaristas De tênis Da ESPN Também com seus contratos Renovados O que é muito legal Na ESPN É uma emissora Que já passou por Vários momentos Eu vejo o pessoal Um pouco mais antigo Um pouco mais velho Um pouco mais experiente Dizendo que a ESPN Não é mais aquela Que gostava daquela ESPN Mais do início ali Comandada pelo Trajano Que era muito mais jornalismo Que hoje mudou um pouco A linha editorial Aquela coisa toda Mas a ESPN Continua sendo Era ESPN Brasil Hoje apenas ESPN Do grupo Disney É um canal realmente Que tem uma história Uma tradição Nos esportes Muito grande Não tem mais Os mesmos eventos Que já teve Em outros tempos Mas quem sabe Uma hora ou outra Com a Disney A ESPN Volte a ser Praticamente O canal do esporte Em TV fechada Já foi assim Durante alguns anos Hoje a Esporte TV A gente pode dizer Que lidera Em termos de TV Por assinatura TVs esportivas Mas tá aí então Manda sua opinião Sobre a Marcela Rafael Sobre a Camila Garcia O Maurício Bonato O Tiago Simões Também A Dada Vieira E o Fernando Roese Especialistas em Tênis Manda aí sua opinião Sobre essas renovações E também Mais uma vez Para finalizar o vídeo Desejando uma ótima Recuperação para o Mauro Naves Que sofreu um acidente Como eu disse No início do vídeo Mas deve voltar Então Tudo indica Na próxima semana Aos comentários Naqueles debates No canal Por assinatura ESPN Um grande abraço Mais uma vez Peço aquela colaboração O seu like É muito importante Fazer a sua inscrição No canal também Ativar o sininho em todas Para receber os avisos Assim que pintar um novo vídeo No canal do Fabio Fidelix Tchau gente Abraço